No dia 1º de janeiro de 2021, acontece a cerimônia de instalação e posse da próxima legislatura dos 21 vereadores eleitos que irão atuar de 2021 a 2024. Além da posse dos vereadores, também acontece nessa cerimônia a posse do prefeito e do vice-prefeito. E aqui na TV Câmara você vai poder acompanhar ao vivo esse evento da segurança da sua casa. Então sintonize no canal 18.2 a partir das 4 da tarde no dia 1º de janeiro e acompanhe esse evento. Também será possível enviar comentários através do nosso canal do YouTube que também transmitirá ao vivo a cerimônia de posse. TV Câmara, a tela da cidadania.